Esse é o nosso jeito especial Quando eu te vi No pagode sambando e cantando com seu jeito especial Percebi Que entre a gente, quem sabe, podia rolar um namoro legal Essa paixão virou um vício Quero firmar compromisso Meu coração toda hora me pede em você Tô te amando demais Chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer Se for brincar de amor Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Mas se for sério Pode vir que eu te quero Se for brincar de amor Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Mas se for sério Pode vir que eu te quero Sem abuso e você Nesse jeito especial No pagode sambando e cantando com seu jeito especial Que entre a gente, quem sabe, podia rolar um namoro legal Essa paixão virou um vício Quero firmar compromisso Quero firmar compromisso Meu coração toda hora me pede em você Tô te amando demais Eu te amando demais Chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer Se for brincar de amor Se for brincar de amor Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Mas se for sério Pode vir que eu te quero Se for brincar de amor Eu não vou, eu não vou, eu não sou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Obrigado pelo carinho de vocês A gente agradece Eu tenho que tomar cuidado pra minha casa não cair Mas malandro, malandro, mané, mané É, é Falando, malandro, mané, mané E aí, Zeca? Oi Vamos cantar pra aquele cara, agora aquele mané? É Ele tá aí, ó, só fazendo coisa errada Cuidado com ele, tem que ser moleque no bom sentido Demorou então? A palma da mão, vá Sua casa vai cair Ai, ai Quem avisa, amigo, é É Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Dá um recado aí, Zeca A sua casa vai cair Ai, ai Quem avisa, amigo, é A sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Vamos juntos, Zeca, pagodinho Sua casa vai cair Vai, ai, ai Quem avisa, amigo, é É Sua casa vai cair É, não é, Zeca? Segura a sua onda, mané Ai, segura um pipinho Toda hora você tá de cara feia, jogo perigoso É Chuta a muleta de aleijado, não respeita lugar de idoso E põe o carro num lugar que é reservado pra deficiente Sai bancando E acha graça quando passa pela posse, olha todo mundo que tá tirando Você saiu da linha, vai colher, levando a linha que você plantou É Sua hora tá chegando, todo mundo tá esperando Só você não se livrou Sua casa vai cair Ai, ai Quem avisa, amigo, é Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Sua casa A sua casa vai cair Vai, vai Quem avisa, amigo, é É Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané A toda hora você tá de cara feia, jogo perigoso Chuta a muleta de aleijado, não respeita lugar de idoso E põe o carro num lugar que é reservado pra deficiente Só dá bancada E acha graça quando passa pela posse, olha todo mundo que tá tirando Você saiu da linha, vai colher, levando a linha que você plantou Vai, vai ser Sua hora tá chegando, todo mundo tá esperando Só você não se ligou Sua casa vai cair Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Sua casa Sua casa vai cair Ai, ai Quem avisa, amigo, é Sua casa vai cair Vamos agradecer ao Zeca Pagotinho Participando do nosso DVD Diretamente do Rio de Janeiro Valeu, grandão Valeu, Zeca Sua casa vai cair Vamos cantar pra todos os manés Geral, bracinho, vai Sua casa vai cair Sabe de papoche Quem avisa, amigo, é Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Mané, 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 mané Sua casa vai cair Segura a sua onda, mané Mané, mané Mané, mané Mané, mané Mané, mané Mané, mané Mané, mané, mané Mané, mané, mané Mané, mané, mané